Música Fala pessoal, é com grande prazer que estou aqui hoje para apresentar a vocês a história de um notável empreendedor agrícola do Mato Grosso. Trata-se de um homem que alcançou um impressionante patamar de reconhecimento na área da pecuária. Tornando-se um dos maiores pecuaristas da região. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa inspiradora narrativa e descobrir como esse visionário empreendedor agrícola do Mato Grosso conquistou seu espaço e se tornou referência no setor da pecuária. Já se inscreva no canal, ative o sininho e simbora para o vídeo. Música Sou produtor rural há mais de 30 anos na região de Cáceres. Sou pioneiro em recria e engorda de boi a páscoa. Eu sou um cara muito feliz porque eu cheguei nesse Mato Grosso com meio salário mínimo no bolso, com uma mala, que a hora que eu fui guardar ela em Rondonópolis, quando eu cheguei, gastou 10% do que eu tinha no bolso, aí eu comecei a ficar preocupado. Música Ele é filho de pequenos produtores do estado de São Paulo e decidiu investir em terras no Mato Grosso, que na época estava se tornando a nova fronteira da agricultura brasileira. Amarildo Merotti, para levantar capital, vendeu insumos agrícolas e comprou cabeças de gado para matadouros da região antes de começar a criar seu próprio rebanho. E o crescimento de sua atividade foi simplesmente vertinoso. O estado do Mato Grosso se tornou rapidamente o lar do maior rebanho bovino do país. E a fazenda de Amarildo acompanhou esse desenvolvimento de forma incrível. Ele conta que a fazenda passou de ter apenas 102 hectares em 1988, para os impressionantes 4.500 hectares atualmente nos dias de hoje. E o rebanho de gado aumentou de 300 para 9 mil cabeças. É sensacional, não é mesmo? Amarildo também passou por dificuldades, enfrentou desafios logísticos em sua jornada. No passado, a falta de infraestrutura adequada dificultava muito o transporte e a conexão com outras regiões. Graças à cooperação com grandes empresas como a BRF, uma gigante do setor agroalimentício e a JBS, foram construídos matadouros e a rede viária foi impulsionada. Melhorando consideravelmente as questões logística. Agora, uma viagem que acostumava levar 3 a 4 dias, pode ser feita em apenas 14 horas. Por exemplo, nos dias de hoje, uma viagem que antigamente acostumava levar 3 a 4 dias, pode ser feita em apenas 14 horas. No entanto, Amarildo enfrenta restrição em seu crescimento. Devido aos compromissos assumidos pelo Brasil, contra o desmatamento ilegal, ele não pode expandir sua fazenda comprando mais terra. Em vez disso, ele busca melhorar a produtividade das áreas já abertas, realizando recuperação de pastagens e utilizando tecnologia para produzir mais em menos espaço. Em um ano, ele investiu 400 mil dólares em adubo para correção do solo e recuperação das pastagens. Amarildo também compartilha suas opiniões sobre a política oficial. Ele é contra o desmatamento ilegal, mas acredita que os produtores que têm áreas ainda não abertas, devem ter o direito de fazê-lo dentro das novas leis. Ele apoia aqueles que seguem as regulamentações e têm o direito ao desmatamento. É interessante destacar que o governo do Mato Grosso se comprometeu a frear todo o desmatamento ilegal até 2020. Dez anos antes do restante do Brasil, durante a Conferência da ONU sobre o Clima em 2015, atualmente o Estado conta com 30,2 milhões de cabeças de gado bovino, quase o dobro do número de 1997. Apesar dos esforços para reduzir o desmatamento, o Mato Grosso ainda é considerado um dos principais responsáveis pelo desmatamento na Amazônia. Embora tenha havido uma queda de 6% no desmatamento entre agosto de 2015 e julho de 2016, o Estado foi o segundo que mais desmatou a Amazônia com mais de 150 mil hectares de florestas derrubados. Eu sou filho de pequenos produtores do interior de São Paulo. Meu pai era meieiro, plantava amendoim no interior de São Paulo, na região do Presidente Prudente. E aí a gente cresceu nessa vida, fiz colégio agrícola em Presidente Prudente. O dia que eu terminei, tirei minha carteira de motorista, botei a mala nas costas e vim para o Mato Grosso, parei em Rondonópolis. Esse foi o começo da minha vida de pecuária. O cliente chegava para pagar uma continha, me dava dois bezerros, cinco bezerros, oito bezerros, e começou assim. Quando eu assustei, eu tinha dois, três, quatro mil animais arrendados, quase louco, né? Porque eu não tinha tempo para a família. Aí eu comecei a comprar terra. Gosto muito de comprar terra que não tem água, porque o pessoal, assim, hoje até virei um experto em fazer água nas propriedades. Então quando você pega uma fazenda sem água, fica barato. Aí comecei a converter meus arrendamentos para terra. Então a gente se especializou nisso desde que a gente começou, e hoje eu gosto muito do que faço nessa atividade. Eu ia fazer um décimo do que está sendo feito aqui. Então eu comecei a visitar muita propriedade comprando boi, ou vendendo produtos. Aí você começa a ver coisas diferentes. O que está funcionando? Se todos os produtores tiverem, fizeram pelo menos um dia do mês dele, para visitar um companheiro dele, um amigo, e ele aprender uma cancela de uma porteira que ele assentar do lado certo, lá, que ele achar que estava certa dele, que ele viu que a outra funciona mais, eu acho que já pagou o dia dele, e ele vai evoluir e gastar muito mais dinheiro. E essa é a incrível história de Amarildo Merotti, um exemplo de empreendedorismo agrícola e de superação de desafios. Espero que tenham gostado e se inspirado com essa história, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar seu comentário, se inscrever no canal, para você não perder nenhuma novidade do canal Isso é Bem Mato Grosso. Até a próxima e um forte abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.